Gente, nós estamos monitorando o tempo todo aqui, todas as informações sobre essa tragédia que aconteceu em Palotina, ali na Cevalli. Informação, então, atualizada agora há pouco pelo SAMU, de que quatro pessoas, infelizmente, morreram. Algumas pessoas, cerca de 27 pessoas ainda, estão soterradas. A gente tem imagens do portal Nova Santa Rosa, é parceiro aqui da nossa programação. Então, essa transmissão está sendo feita agora, ao vivo, então, a gente tem condições de mostrar para você, familiares, outros profissionais. Como a Cevalli é muito grande e ela trabalha em vários turnos, o que acontece? São turnos diferentes, então, o camarada trabalha no período da manhã, outro trabalha à tarde, outro à noite, outro de madrugada. E aí, obviamente, que uma cidade do tamanho de Palotina, cerca de 35 mil habitantes, isso aqui é uma informação que pega, que atinge em cheio, né? Todas as famílias, todos os trabalhadores e o pessoal está indo ali em volta para ter informação, porque possivelmente tem colegas de trabalho, tem familiares, pessoal que está ali desesperado por notícia. Acabamos de ver uma ambulância do SAMU também, a gente não sabe se está chegando ou se está saindo. Ao fundo, lá, à esquerda do vídeo, a gente tem o reflexo das sirenes, né? Das ambulâncias também, que estão em atendimento. Mais cedo, nós recebemos a informação de que o Corpo de Bombeiros, aqui de Cascavel, também de Toledo, estão se deslocando até a Palotina para ajudar nesse trabalho de resgate. A gente agradece muito aí os nossos amigos parceiros do portal, que estão cedendo essas informações ao vivo, essas imagens ao vivo, para que nós possamos aqui compartilhar com vocês. Olha a quantidade de pessoas ali no entorno da Cevale de Palotina, são pais de família, são mães, são trabalhadores. A cidade praticamente parou depois dessa explosão. Explosão que aconteceu no meio da tarde, em um silo, em um secador de milho. A gente sabe da importância que tem a Cevale para toda a nossa região e como ela absorve a mão de obra e ajuda no desenvolvimento de toda a nossa região. Olha aí, quantas ambulâncias dá para a gente contar. São quatro, cinco ambulâncias tentando fazer o atendimento, então, para pessoas que possivelmente tenham ficado, se feriram. A gente tem quatro mortes confirmadas, 27 pessoas que estariam soterradas em meio aos escombros, tanto de concreto e mesmo de todo o material, a matéria-prima que é utilizada para o trabalho, grãos principalmente. Ali saindo agora mais uma ambulância. A gente está na porta, essa aí é a parte de entrada, é a porta de entrada do complexo todo da Cevale em Palotinas. Nós, equipes, seguem acompanhando para confirmar todas as informações nesse início de noite para você que está aqui ligado na RIC TV. Daqui a pouquinho, eu tenho condições de falar com ele agora? O Raul, Raul Estanazio, está em deslocamento para lá? A gente não tem ainda condições de falar com ele por vídeo, mas ele conseguiu fazer uma ligação. Ô Raul, por telefone, a gente vai ouvir o Raul agora. Que informações nós temos aí, Raul? A gente vai ouvir o Raul, Raul. Os motoristas em direção a Palotina, outras tantas cidades. Então, está difícil esse deslocamento rápido pelas equipes. Mas, todas essas informações ainda são sido apuradas. Nossa equipe segue em direção à cidade de Palotina, claro, para trazer outros detalhes, outras informações. A gente continua em deslocamento, Valdinei. Raul, obrigado pelo contato aqui. Possivelmente, a gente não consiga entrar com o Raul ao vivo, então, ao longo aqui do nosso Cidade Alerta, por conta do deslocamento mesmo, né? O Raul... Desliga aí o retorno, por favor. Isso. O Raul está em deslocamento ainda com a equipe. O trânsito, como ele disse, está bem pesado, uma metade de semana. Está indo pela 182. É uma rodovia de pista simples, onde há um grande número de veículos passando, um movimento muito grande também. Talvez, em decorrência do que aconteceu aqui em Palotina, a gente tenha o deslocamento de outros veículos aí para a cidade. Mas o que se sabe até agora, então, que são essas quatro mortes, 20 pessoas estariam soterradas e há todo um trabalho de resgate para que essas pessoas sejam resgatadas com vida e aí o tempo é crucial para isso. Qualquer minuto, qualquer segundo de trabalho é muito importante para resgatar esses trabalhadores com vida. A cidade parou, a cidade está acompanhando com o coração partido tudo isso que está acontecendo e nós também, dentro aqui das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos condições de trazer para atualizar essas informações, a gente vai fazer até às 7h19 e aí sim, ao longo da programação aqui da RIC, no RN Noite, a gente também entra com informações ao vivo disso.